Eu nunca olhei tão bom. Legal. O que é legal? Oi. Nós estamos vivo. Ah, nós estamos vivo? Sim. Legal. Eu já fiz a live para o Lavel. Ok, agora você está na live. Eu estou na live com o Rodrigo Teaser. Ok. Oi pessoal, tudo bem? Como é que está? Ok, em português. Pode ser em português, o Rodrigo Teaser em português. Enfim, a gente acabou de fazer uma live de uma missão aqui para o Lavel e agora a gente está na live. Então a gente pode fazer uma live dentro da live. O que é que faz? Multi-live. Multi-live. Até a próxima. Léo, dá o oi para a galera. E aí galera, beleza? Você está na cabeça. Qual que é? Você está na cabeça. É. Nossa, essa bicha é muito aguda. Eu não faço isso. Ele está na cabeça. 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 É o que é? Mas é o que? É a passagem do oupa? Bem, se tiver. Tem aquele aviso. Um ano está na hora. É bem melhor. Ok. Vocês estão me mandando? Ah, tá. É, você acabou de... Marcos, Marcos... Rodrigo? Marcos. Rodrigo? Marcos. Comemos? Cauê, você pode ver aí na live que o Rodrigo está aquecendo muito bem a voz dele, sem você. É difícil, não é? É difícil entender o que acontece. Olha, o Cauê está te vendo, hein? Está vendo que você está aquecendo bem a sua voz. Cauê. Mamilos? Aqui, olha. Toma. Um dia eu terei coragem. Mamilos. Um dia eu terei coragem. Mamilos são polêmicos. Mamilos são polêmicos. Não tenha coragem. Amigo, faz onde você quiser, só não faz o peito. Florian, dá oi. Acabou de passar. Agora, a gente vai ficar pra cá. Tá, tá bom. Hum, é só... Não vai ser a complícia. Não, dá para a construção. Não vai ser a complícia. Não vai ser a complícia, não vai ser a complícia. 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 Não vai ser o máximo. Obrigado.